Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Oscar! Olá! Boa tarde! Cheguei! Cheguei! Hoje queremos saber com quem é que trocavas de vida por um dia. É o tema de hoje e quando falamos em trocar de vida por um dia pode ser tipo isto. Pode ser tipo quem tu quiseres. Já morreste. Não, eu não trocava com Michael Jackson. Isto foi apenas um momento que aconteceu. Foi apenas para valorizar e para melhorar o teu dia. Ok. Quando falamos em trocar de vida por um dia pode ser com um ator, com uma atriz, com um cantor, com um artista plástico, com um jogador de futebol, com o teu vizinho, o teu amigo, connosco. Podes trocar de vida connosco. E não te esqueças que se trocares de vida com uma pessoa, não é? A pessoa vai ficar com a tua vida. A sério? Se tu trocasses com o Michael Jackson era o Michael Jackson que eu tinha. Já não tinha porque já não está entre nós. Claro, já não tinhas mais. Mas era ele que estava cá. Ok. E agora tu que estás aí em casa, friend, perguntas mas como é que eu posso participar no tema? Fácil, pegas no telemóvel ou no telefone dos teus pais e ligas para cá 214-434-852 ou 214-434-847. Ou então ligas o teu telemóvel ou o teu computador, vais até ao site Twitter. Não sei se conheces, é um site, é uma rede social. Ou até uma aplicação. Tem aplicação. Também tem uma aplicação para smartphones. Olha, incrível. Sim, e só tens de fazer o comentário com a hashtag CCLStars. E nós daqui um bocado vamos dar uma olhadela e ver se curtimos. Vamos dar uma olhadela pelo Twitter e queremos também falar contigo. Queremos saber com quem é que trocavas, como é que ia ser a vida dessa pessoa ou o que é que tu ias fazer. Por exemplo, Congas. Diz-me. Assina loucura. Uma pessoa com quem trocavas. Ah, eu posso dizer já? Ah, não sei. Se não quiseres podemos fazer o programa outro dia. Não, vou só dizer uma pessoa que é só para vocês ficarem aqui. Como assim? Conguito? Já? É a Oprah. Não sei se sabes quem é a Oprah. Quem é a Oprah? A Oprah. A apresentadora norte-americana. Eu gosto muito da Oprah. Provavelmente tu aí em casa não sabes quem é a Oprah. Mas é a minha mãe. Estou a brincar. É a minha tia. Sim. É a tua prima? Não. É a prima da tua tia? Não, não, não. Por acaso a Oprah é muito parecida com a minha mãe e não estou a gozar, mas não é a minha mãe. Por acaso conheço a tua mãe. Muito parecida com a Oprah? É. Deixem-me dizer que sim. O truque é dizeres que sim. A tua mãe é... Maria de Fátima. Tia Maria de Fátima. Tia Maria de Fátima. O que te disse, sua sobrinha? Já que a Oprah é tua tia, tua mãe pode ser minha. Sim. Eu adorava que tu trocasses com a Oprah. Imagina. Eu apresentar aqueles date times. Não, não. E eu vou apresentar o CC. Era a Oprah aqui. Tipo. Também. Uau, amigos. O que tu ias fazer com a Oprah aqui? Eu não fazia nada. Eu ficava tipo... Estavas aí? Eu sou a Oprah. Estavas assim. Mas isso tu já ficas normalmente, não é? Estavas contigo. Comigo? Eu hoje até só vou fazer programa assim. Com o bloco aberto. Mais um dia na minha vida. Então, tipo, pronto. É normalidade. ZF. Hello. Pronto. Mas eu trocava com a Oprah. Até porque ela é dona de toda uma network norte-americana. Ou seja, ela tem uma própria gestação de televisão. Não sei se tu sabes. Mas, por além dos seus inúmeros programas... E atriz também. E atriz, não é? Arrasa. Ou seja, é uma superstar. A Oprah é ótima. E gostava muito de perceber como é a vida da Oprah. Imagina. Como é que é a Oprah ao pequeno-almoço? Lá está. O que é que a Oprah gosta de comer ao pequeno-almoço? Eu acho que ela... Não sei o que é que ela quer. Mas eu vejo-a sentada, calma, a ler no jornal, a ver as notícias e informar-se. A Oprah... Não achas? Eu, por acaso, faço isso ao pequeno-almoço. Não com o jornal, mas com os jornais online. Sério? Sim. Não comisais-te isso. Pá, eu... Não lezes as notícias de manhã. Eu já estou a trabalhar. Eu vejo na televisão. Já. Estou de manhã a tua a ler as notícias no jornal. Toma-te informado enquanto come. Vais fazer isso. Ok. Eu vejo a Oprah assim. Vejo a Oprah assim? De vestida de cijama ou de Rob? Ah, é uma bela questão. Como é que tu vezes a Oprah? De Rob? De Sting. De Sting? De Rob de Sting, com aquele chinelinho de hotel. Já que falamos em Sting, sabias que eu hoje vi o guitarrista do Bryan Adams? De Stings. Onde? Errado. O que é que tem a ver com Sting? Não, Sting, Sting e pronto. Foi assim que eu cheguei. O meu pensamento pensou assim. Eu acordei muito cedo. Eu tenho desculpa. Que bela planta. Não estava à espera. São coisas que acontecem. Olha, eu gostava de trocar de vida também. Está assim um bocadinho ligada à Oprah. Ok. Não tem nada a ver. A Meryl Streep. Ah, Meryl Streep. Tem, mas não tem. Percebeste a cena? Tipo, os grandes. Meryl Streep. Adorava. Mas ela já é uma cota. Desculpa. Tu não falas assim da Meryl. Ok. Eu gosto muito da Meryl Streep. Eu gostava... Gostava só... Olha, o conguito interessante foi-se embora. Ah, Deus. Foi-se embora. Eu gostava de trocar com a Meryl Streep. E era incrível ela apresentar o CC. Porque ela ia ser... Ela é tão boa atriz que ia ser a melhor apresentadora do CC de sempre. Ela é ótima? Ela... Não é ótima. É de 0 a 10. 0 a 10 ele é um 20. Voltei. Voltei. Pá, caíram-me coisas e sabes que... Que coisas é que te caíram com isso? Oh, se soubesses as coisas que me caíram agora... Não, mas está tudo bem. Ah, outra coisa. Não, isto era... Meryl Streep. Qual foi o teu filme favorito da Meryl Streep? Ah... Estou-me a lembrar de um dos mais recentes que é um quente de agosto. Em que ela... Ah, e ah, grande filme. Em que ela é incrível. Mas ela é incrível em todos. Choraste? Eu choro. Eu choro sempre. Ontem eu fui ao cinema a ver o... Achim. Achim. Achimaste uma estrela. Ninguém quer saber. Pronto. Não, vá, vá. Eu quero saber. Eu chorei no filme. Vá, conta lá. Eu fui ao cinema a ver um filme e caiu uma... Pagaste pouco, não é? 6 horas e meio. E caiu uma lágrima. Eu choro a ver filmes. Eu chorei a ver o All I Met Your Mother. Que é tipo inacreditável. Por exemplo. O que é que se passa contigo? Mas pronto, se calhar são as hormonas, não é? Será que... E há isso. Estavas em crescimento também. Eu estou sempre em crescimento. Não é? Basicamente são este tipo de coisas que nós queremos saber com quem é que trocavas de vida. Por exemplo. Vamos dizer só nomes. Outro nome? Tipo assim o Ender? Tipo Xer, tipo Cristiano Ronaldo, tipo Ricardo Quaresma, tipo... Népia, 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 népia. Estão só a tirar? Olha eles a saírem. Uh! Não. Eu gostava muito de trocar com um homem porque eu queria muito saber... Os privilégios do homem na sociedade. Eu queria fazer xixi em pé. Eu queria... Eu gostava... Posso fazer, mas queria fazer... Eu gostava de saber como é que é a sensação porque é uma daquelas coisas que eu nunca vou descobrir. Acho feo. Hum... Tá bem. Afnis! Hum... Não. Não, mas imagina... Imagina. Tu trocavas de vida com o homem, mas esse homem também trocava de vida contigo. Ou seja... Ele também ia experimentar. Sim, mas tinhas de escolher, sei lá, uma profissão, tipo uma personalidade fixe. Não ias querer ser o Donald Trump agora. Ah, o Donald Trump? Não, nem o Bolsonaro, nem nada dessas pessoas. Pronto, tipo... Ah, agora... Por exemplo... Não, não. Eu podia trocar, tipo, com o Bolsonaro... E renunciavas à candidatura, não é? Por exemplo... Ou com o Trump e despedia-me. Não era fixe? Tipo, todo um dia... Trocar com o Daniel Oliveira é dar-nos bom trabalho. Tipo... Mais ainda. Obrigado, tipo... Enfim... Olha, vamos descobrir com quem é que o João queria trocar. Ok. Vamos ter mais opiniões aí da história. Olá, Johnny, estás aí, man? Johnny Boy. Oi. Alô! Alô! Grande Johnny, estás convosco quem já lançou. Já lançaste, não é? O quê? O quê? Já lançaste? Não percebi. Se já comeste lanche... Já lançaste? Não, não. Acordei para aí há 20 minutos. Ei, acordei há 20 minutos. Vão, volta na história como diz o Kogito. O Kogito é o Cicel de tarde. Mas tu estavas a dormir desde que horas? Eu estava a dormir desde as 6 da manhã, mais ou menos. Ou seja, estás na vida louca. Doze horas seguidas? Isso é ué. Não, desde as 6 da manhã. Adoro dormir. Nós também gostávamos todos muito de dormir. Olha, João, e se pudesses trocar de vida por um dia com alguém, com quem é que tu trocavas? Epá, trocava com o Kogito. Com o Kogito. Ok. Conta-me lá. Olha lá que eu acordo muito cedo. Tipo, às 6 da manhã, quando tu hoje fostes trobar, eu já estava a viver a vida. Portanto, calma. Não sei se estás habituado. Olha, o que é que fazias num dia do Kogito? Epá, no dia do Kogito eu via... Epá, acordava. Devia acordar todo nu. Ok. Acordava com o Nerv. Olá. Tu acordavas todo nu com o Nerv e o Paki? Sim. Com o Paki Sun, na mesma cama, aos 3. E depois vinha a apresentar o CCL Start. Epá, eu percebo. Eu percebo onde é que tu queres chegar. Tu queres ser apresentador de televisão e queres estar na cama com o Nerv e com o Paki. Exatamente. É isso mesmo, Kogito. Epá, eu acho que não é impossível. Não precisas trocar de vida comigo para que isso aconteça. Mas sabes que depois não podias comer imensas coisas porque o Kogito não come nada. Ele odeia tudo. Ah, este agora é outro ponto. Claro, somos iguais. Estamos iguais. Também é esquisito, não é? É assim mesmo. É assim mesmo. Olha, mas diz lá, o que é que tu fazes? Já sei que tu vives em Évora, não é? Évora, vida louca. Uma vez estive em Évora. Não, não. Por acaso... E pronto. Mas... Pá, queria saber como é que é a vida. Porque vamos ter trocado vida. Eu vou viver a tua vida, estás a ver? Como é que o Kogito viveu o teu dia? A minha vida, neste preciso momento, é trabalhar. Ok. Em que é? Podemos saber? Sou designer gráfico. Ah, nice. Então, tens assim uma vibe artista. Estou a sentir a onda. Exatamente, Kogito. É isso mesmo. Estás a ver? Por que eu queria que eu trocasse vida contigo? Pá. Qual que você me fanal, qual que é? Era com o Kogito. Lá está. Está aqui o Johnny, man. Exatamente. Ouça o Johnny. Mas vinhas a apresentar. Posso aproveitar só para dizer que... É pá, eu notei que tu deves estar com o Pacisano muitas vezes. Eu gostava de poder dizer, aliás, para tu dizer ao Pacisano, Adoro o trabalho dele, pá. O trabalho dele é fenomenal. O vosso trabalho também, pá. Palmas para vocês, é sério. Obrigado, man. E um bom trabalho para vocês. Eu percebo, eu percebo. Vou-te dar um abraço. Exatamente. Vais sentir este abraço. Estás assim? Estás a ver? Não estraga. Estou aqui para a televisão. É, não estraga-te até. Obrigado, Kogito. Muito obrigado. Ei, espera aí. Estou a abraçar, man. Estou a abraçar, man. Estou a abraçar. Estás a bem? Obrigado. Obrigado pelas palavras, Johnny. Fui feliz, man. Olha, eu fico à espera de apresentar contigo, então. Quando trocarem. Quando quiseres. Eu vou aí ao teu trabalho. Estás a bem? Tu vês aqui um dia e apresentas ao CC. Também pode ser apresentado pelo telefone, se quiserem. Temos que experimentar isso, João. Fica à proposta no ar. Tu sabe. Já temos o teu número, portanto vamos guardar. Estás a bem? Beijinho, João. Obrigado. Um forte abraço. Obrigado. Um beijinho, um beijinho.